Pensa no canal feito de caixista pra caixista e com uma pitada de humor sensacional. Esse é o canal Big Play, feito pra você fã de jogos Xbox. Se inscreve aí, o link tá na descrição do vídeo. Fala aí comigo meus amigos alezeiros, salve salve pra cada um de vocês. Sextou graças a Deus e muito obrigado a todos vocês que apoiam o canal quando o assunto é patrocinador, tá galera? Vocês são top demais. Tanto o Big Play como a Happy Games que entrou aí. Vocês são sensacionais, vocês dão moral demais pra mim. Valeu demais de verdade, tá? Galera, hoje vamos falar sobre nova atualização de Xbox que está quase na boca do gol aí com muita correção e muita novidade chegando pra vocês. E vamos falar também sobre o novo controle temático do Xbox Series X e S que é simplesmente sensacional e quem é fã da franquia que eu vou mostrar vocês vão ficar de cara. Já vamos direto pro vídeo então? Então dá aquela moral pra mim, clica no joinha, clica no like logo aqui abaixo. Não custa nada, tá? E se inscreve aqui no canal. Bora pra notícia. Tem atualização chegando aí pro grupo Insider Omega, galera. E essa atualização vai refletir muito pertinho da gente aí logo mais em uma atualização pro Xbox pra usuário final, tá? Novos recursos e experiências estão chegando aí pra você que é usuário da Xbox. Inclusive, muita notícia boa, galera. Dolby Vision tá chegando pros jogos, tá? Dolby Vision para jogos tá sendo lançado hoje pra Xbox Insiders com o console Xbox Series X ou S. E, claro, você não pode deixar de experimentar o recurso e enviar o feedback sobre todas as experiências com títulos. Então, galera que é Insider aí, ó, já vai passando feedback porque essa atualização vai chegar pra todo mundo no final. Então, os usuários da Xbox dependem de vocês também, tá? O Dolby Vision funcionará aí pra jogos, né, com TVs suportadas pela tecnologia. Então, na hora que você for comprar, você tem que observar isso também. E várias grandes marcas de TV já suportam o Dolby Vision, tá? Você tem que se certificar de verificar a documentação, se tá tudo ok na hora de você adquirir essa TV, tá? Os fabricantes de TV adicionaram suporte através da atualização de firmware, viu, galera? Que podem ser baixados diretamente para a TV se eles têm uma conexão com a internet ou USB. Foi implementado correções aí também, graças ao trabalho árduo dos engenheiros do Xbox. A gente tá feliz em anunciar que seguintes correções foram implementadas pra essa compilação. Nos aplicativos foram feitas correções pra resolver problemas de qualidade de imagem, assistindo aí, ó, conteúdos de streaming no Prime Video com Dolby Vision ativado. Sensacional. Na guia, foi corrigido um problema em que o indicador Pass-Through não aparecia no guia ao transmitir conteúdo em aplicativo compatível. Ou seja, pra galera que transmitia do Xbox pro celular aí, tava dando esse problema e foi corrigido. Em configurações, foi corrigido um problema onde os usuários não podiam acessar configurações da TV para configurar um sintonizador de TV USB ou HDMI. Em sistema, várias atualizações para refletir adequadamente os idiomas locais e desempenhos, tá, galera? Inclusive, os usuários participantes do preview podem ver texto estranho em todo o console pra obter quando ele vai acessar o console. Inclusive, sabe quando você faz parte aí do Insider que você clica aí no menu e aparecem umas letras parecendo chinesas, um negócio mal cabuloso? Pois é, isso foi corrigido também. A Microsoft está atuando em vários problemas conhecidos aí, inclusive na reprodução de Blu-ray. Alguns usuários estão relatando que ao retornar um título do Quick Resume, o jogo não está respondendo mais, isso está sendo corrigido. Enfim, tem muita coisa chegando e essas atualizações fazem parte de uma atualização grande que vai chegar para todos os usuários de Xbox, se eu não estou enganado, no próximo mês, tá? Então vamos ficar de olho, acompanha aqui o Blog Relec, eu vou sempre atualizar vocês. E bora para a próxima notícia, mas antes, galera, você quer ganhar um headset gamer? Fica ligado para não perder essa oportunidade. Olha só que mel na chupeta para você ganhar. Seguinte, ó, se você quiser ganhar um headset Warrior Ascari, ele vai ser sorteado no dia 9 de junho. Léo, como é que eu faço para participar? Galera, é só você virar um membro aqui do canal do YouTube ou simplesmente virar um sub lá do meu canal da Rochinha, tá? Se você quer participar, logo aqui abaixo na descrição, você vai em promoção e escolhe um dos links para você participar. Mas corre, tá, galera? Porque quanto mais gente participar, melhores vão ser os prêmios e todo mês tem premiação para vocês. Bora para a próxima notícia. Galera, se liga nesse controle temático da Skyrim para Xbox Series X e S. A conta da Espanha, via Twitter do Xbox, ficou encarregada de compartilhar há pouco tempo aí, ó, esse design exclusivo do novo controle da Xbox Series X e S baseado em The Elder Scrolls Online Grimoire. E para todos vocês que estão pensando em ver a opção de adquiri-lo, no momento a gente ainda não sabe, não tem informação de quando vai chegar aqui no Brasil, mas já está no radar da Xbox para chegarem para vocês. Comenta aí para mim o que vocês acharam desse controle e se você coleciona controle de Xbox. Tem muita gente que, lógico, é muito caro, né? Hoje está valendo quase 600 reais um controle, mas já foi muito mais barato. Se Deus quiser, vai melhorar esse preço aí muito em breve. Comenta para mim se você curtiu aí, por favor. Então, senhoras e senhores, recado importantíssimo para vocês. Dois recados. O primeiro dele é que o grupo do WhatsApp ainda está com vagas abertas para você clicar aqui na descrição. É só clicar em grupo do WhatsApp, clicou, entrou, está de boaça. E se você tem Instagram, me segue no Instagram, blogralé, que eu respondo perguntas de vocês todos os dias lá, tá? Instagram, blogralé. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. É uma sexta-feira abençoada para cada um de vocês. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.